Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Bom dia, gente, e os namorados? Olha, depois de 4, uns 5 anos sem anácio, 6 anos, sei lá, ganhei flores, ganhei uma cesta com vinho, chocolate, ursinho, deixei a cesta em cima da mesa e voltei para o meu quarto Quando eu volto, o Jack é viciado em ursinho de pelúcia, ele é louco por ursinho, eu escuto um barulho, puro Estava em cima da mesa a minha cesta que eu ganhei do condomínio Furacão Obrigada, condomínio, mas eu vou mostrar para vocês o que Jack Bacon fez para pegar o ursinho Tinha um vinho na cesta, né, que acabou antibiótico, ia até tomar esse vinhozinho hoje para aproveitar meu dia Comigo, me namorar, né Olha isso Ele derrubou a cesta que estava em cima da mesa pulando para tentar pegar o urso e olha isso Olha o que que aconteceu Para pegar esse ursinho aqui Olha isso, gente O que o Jack Bacon fez, estava na mesa, tá bom Ele é viciado em urso Gente, ele não se machucou Ele tentou pegar a perninha do ursinho Quando ele pegou a perninha Eu estava dormindo, né, só ouviu barulho que eu deitei para dormir de novo Na hora que ele pegou a perninha Eu acho que caiu, só caiu o ursinho para um lado A cesta para o outro E ele, ó Na hora que eu chego assustada Eu fui pegar ele e ele ainda avançou em mim Esse Jack não está fácil não Aí Agora é que limpar, né Esse vinho E ele não bebeu, não fez nada Tá bom? Está tudo certo com ele também Mas é que O que que está acontecendo, hein? Eu Toda estrupiada Agora é isso Cada dia Crem em Deus Pai, está amarrado e queimado Seja eu, seja bem Deixa que eu, seja bem Gente, eu não sei se todo mundo aqui já sabe Mas eu estou ouvindo falar sobre os Furacões Solidários Que foi a união do meu fã-clube De algumas pessoas que se uniram para ajudar outras pessoas E a meta também é 10 mil reais Nós já conseguimos 2 mil reais Então, gente Quem puder doar Doe o tanto que for Através do PicPay você pode doar E 5 reais Nós já conseguimos Nós já doamos para uma instituição Chamada Moacir Alves Em Manaus Foram 12 mil reais A meta era 10 Nós conseguimos 12 E agora Nós vamos ajudar uma instituição Aqui do Espírito Santo Que é a Gol Mas, às vezes para você não faz diferença Mas quando a gente junta isso Faz diferença para um montão de gente Então quem puder contribuir Vai ser muito legal E vai ajudar muita gente Gente, como vocês sabem Eu sou libriana E como uma boa libriana Eu não estou conseguindo escolher os pisos da minha casa Os vinílicos Mas acho que é isso também Aquele negócio tipo madeira que você cola Encaixa Vai ser nos quartos e no corredor Eu vou postar aqui E por favor, gente Me ajuda São 4 opções Eu estou assim Desesperada Não sei o que eu faço Qual que eu escolho Uma dica para vocês Que estão com problema no microondas Assim como eu Minha microondas queimou E o forno também não está muito bom Aqui nesse fogão Mas na casa nova Nós vamos estar providenciando tudo Funcionando e novinho Aí eu vou mostrar para vocês Como eu estou esquentando Uma pizza low carb E sem forno e sem microondas Uma dica Da Gigi na cozinha Fólida Mas Garanto que vai esquentar para vocês Tá bom? Tentem em casa depois Que é a minha panela Olha, a Polishop Fiquei na minha panelinha E tampei Está descongelada Descongelei E o queijinho está derretendo Já já está pronta para comer Vou demorar duas horas para comer Sim, vou Porque eu não consigo É a primeira vez que eu vou comer alguma coisa só Eu vou aqui, né? Vai lá seu cachaceiro Tomar aquele vinho que você derrubou Agora eu quero comer a comida da mãe Você não pode isso, meu filho Você passa mal Sim, respeita Ó Vai comer seu papá, vai? Não Falando não, gente Isso pode Não pode comer massa Passa mal Gente O segundo assunto mais comentado do momento É o Sentinelas Delas Chegamos a um milhão de tweets Eu estou muito feliz Muito, 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 muito feliz Obrigada a todas as pessoas Do Twitter que contribuiu Para a gente chegar Em um milhão, gente Esse é o segundo assunto mais comentado Do Brasil Nessas 24 horas Desde que o projeto foi lançado Inclusive nem fizeram 24 horas ainda Muito obrigada mesmo Estou muito feliz Eu vou postar aqui agora a matéria Da Jovem Pan Incrível falando sobre isso Obrigada, meus furacões Bom, eu prometi ontem Hoje Toda a população Vai assistir um filme comigo Nós vamos comentar no Twitter E o nome do filme O horário Está nos stories Da Sentinelas Então entra no perfil E dá uma conferida Para a gente Organizar todo esse rolê Vai ser depois Da live Com o Esté, viu? Ei, gente Fiz a minha primeira fisioterapia Hoje Aqui Me enxou aqui Tudo Tudo na cabeça Falou um monte de palavras Que eu não sei Negócio de fisioterapia Negócio de Corpo humano Falou umas palavras lá Bem difíceis Fala que vai voltar ao normal Estou até abrindo mais a boca Eu acho E domingo Eu tenho outra sessão E agora Eu fiz uma live Que a hashtag Foi maravilhosa E agora A gente vai assistir filme Que a gente fominou E comentário no Twitter Quem quiser Fica com a gente Bora Acho que vai começar Às e meia Que eu tenho que comer aí Tchau 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 Tchau